Bom, hoje aqui no município de Rolim de Moura, no sindicato, o SINCESMAT, que é o sindicato dos servidores públicos municipais, uma reunião, enfim, uma assembleia para tratar de vários assuntos. Um deles é o implemento do Piso Salarial Nacional dos Professores. A gente vai conversar com a Cris, com o Cristiano Ortega, que é presidente do sindicato, que vai explicar um pouco mais realmente o objetivo dessa assembleia aqui hoje. Cristiano, uma assembleia que reuniu vários servidores para debater alguns assuntos. O principal é o Piso Salarial. Fala um pouquinho mais desse assunto para a gente e para quem está em casa. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos os presentes aqui. A gente vai começar a assembleia daqui a pouquinho. Chegarão mais professores ainda. A casa já está praticamente lotada. A pauta hoje, nós passaremos alguns informativos, é claro, depois, mas a pauta hoje é exclusiva para tratar sobre o piso salarial dos professores aqui do município de Rolim de Moura. A gente tem aí, em resumo para você, a lei do piso, que é a lei 11.738, de 2008, que manda pagar o piso. O município não pagava. Nós ajuizamos o mandato de segurança em maio de 2019. Em novembro de 2020, o tribunal determinou implantar. O prefeito, à época, que era o prefeito Fabrício, implantou da forma mais justa e mais respeitosa com o professor. De lá para cá, eles vêm recebendo o piso. No ano passado, não teve correção por parte da União. Nesse ano, teve a correção. A correção determinada pela União é 33,24%. O município, na Folha de Janeiro, colocou 10% para os professores, porque foi dada uma reposição geral. E, na época, eu até enalteci, naquele momento, a atitude da gestão, de colocar 10% também para os servidores professores e para os ACS. Porque, geralmente, essas categorias que têm piso nacional, elas só aumentam o salário quando vem determinação da União. E, naquele momento, o município agiu corretamente, colocou ali, fez até mais do que a obrigação naquele momento, e teve o compromisso firmado por essa administração, na pessoa do secretário de Finanças, o Jorginho, que tão logo saísse a portaria do MEC, determinando qual o percentual, o município complementaria. Então, aí, quando foi em fevereiro de 2022, agora, saiu a portaria do MEC, na primeira semana, dia 7 de fevereiro, e se confirmou o valor que já havia sido vinculado pela União, desde o ano passado, que é 33,24%. Tão logo saiu, nós oficiamos o município, acerca da necessidade de cumprir os 23,24% que faltam, e, aí, de lá para cá, já são algumas semanas de conversa, primeiro, era porque estava fazendo cálculo de impacto em folha, até aí, beleza, depois, é porque não tem índice, alegação do município de que não tem índice. Qualquer servidor, qualquer cidadão, pode ir lá e ler o artigo 22 e o 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que, no 22, o gestor, ele não só pode, como deve, cumprir o que é determinação legal, e nós temos um acordo determinando o pagamento do piso na referência inicial, respeitando a referência inicial para os professores de Rolim, e nós temos a previsão legal também, que é 11.738, que é a lei do piso, tá? Então, assim, no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, veda o aumento, exceto nessas duas situações, e nós temos essas duas situações, tá? E é claro que, aí, no artigo 23, vem ali uma ordem de providências que o município tem que tomar nos próximos dois quadrimestres para fazer baixar o índice de folha. Tem uma ordem sequencial lá, diminuindo portariados, né? Os servidores em estágio probatório, tem toda uma ordem. Mas tudo estabelecido em lei, tudo certinho. E o município, hoje, mandou projeto de lei para a Câmara, dizendo que está implantando o piso dos professores, mas uma coisa é você dizer que vai implantar. Agora, você tem que saber como é a sua intenção de implantar. E nós lemos, hoje, esse projeto de lei é a forma mais prejudicial possível para os servidores, para os professores do município de Rolim de Loura. E não bastasse essa situação de negar o que é direito, que é os 23,24, que os municípios da região estão colocando, que o governo do estado já colocou, que o FURI anunciou ontem que vai colocar, na íntegra, os 33,24%. Além de negar isso para o servidor, da forma correta, a implantação da forma correta, nós temos manifestação do município nas ações do retroativo do piso, manifestação datada da semana passada, de quinta-feira da semana passada, onde o município questiona até hoje, tentando reverter a forma como foi implantado o piso para os professores em novembro de 2020. Então, nós temos uma situação muito preocupante para os professores de Rolim de Moura, porque, além de se negar a implantar o que lhes é de direito da forma correta, os 23,24%, respeitando o artigo 22 e o 23 da lei de responsabilidade fiscal, ainda estão tentando mexer na forma como foi implantado o piso, que é a forma mais justa e mais honesta que foi implantada em novembro de 2020. Então, é um momento de preocupação para a categoria, o projeto de lei foi enviado para a Câmara, nós esperamos e contamos com apoio e com a sensibilidade, com o bom senso da Câmara. A Câmara de Rolim, historicamente, sempre se mostrou preocupada com os servidores, e eu acredito que agora não vai ser diferente, que um absurdo desse, com lei mandando pagar, com acordo mandando pagar, com dinheiro em caixa, com lei de responsabilidade fiscal, dizendo que é para fazer, e mesmo assim o município se negar, dizer que vai implantar, mas da forma como eles colocaram o projeto de lei, é prejudicial ou extremo para o servidor. Há a possibilidade de uma possível paralisação, se não haver um acordo com o município? Nós vamos deliberar todos os encaminhamentos em assembleia, a assessoria jurídica do sindicato está aqui para esclarecer todas as dúvidas, inclusive se for levantada essa possibilidade de paralisação, para esclarecer para eles quais são os prós e os contras, as possibilidades jurídicas, o que a gente pode esperar, e aí será deliberado pela categoria.